Então, galera, o vídeo vai ser bem rápido aí pra eu dizer pra vocês do sorteio dessa conta aqui do serve 352. Então, vai ser bem rápido e simples mesmo. Eu só quero que você deixe um número de 1 a 300 nos comentários. E eu quero ver bastante like aqui, ó. Máximo, eu acho que é 100 likes. Quero ver 100 likes nesse vídeo aqui, ó. E bastante compartilhamento pra todo mundo participar do sorteio aí, ó. E seja inscrito no canal. E me segue nas redes sociais. Vai estar tudo aí embaixo na descrição aí, ó. Tudinho como é que vai ser o sorteio. Deixa um número só, galera. De 1 a 300. Não se esqueça. E compartilhar o canal com todo mundo. E ativar o sininho. Essas coisas que eu tô pedindo pra vocês, galera. Então, vai com nós. Boa sorte pra todos vocês aí. Essa conta aqui vai ser sorteada aí. E o dia, acho que vai ser semana que vem. Só não ser a data ainda. Mas vai ter o vídeo aí falando pra vocês sobre o sorteio. E no seu dia. Mas vai ter o sorteio pra vocês dessa conta aí. Só quero que vocês deixe um número de 1 a 300. Nos comentários aí embaixo aí, ó. Um número só. De 1 a 300. E se inscreve no canal. Ativar o sininho. E compartilhar pro máximo de pessoa que vocês conseguirem. E é isso, mano. Tamo junto, família. Até depois do fim. Saca nóis e fui. E aí E aí E aí Obrigado.